Olá, tudo bom? Qual a importância de outros idiomas para a vida e principalmente para a vida acadêmica? Existem milhares de estudos que trazem à tona a importância e contribuição de você saber um segundo idioma. Não só para desenvolvimento cognitivo, para conhecimento de novas culturas, mas para facilitar a sua criação e compreensão de novas sinapses. Então, a gente pode estender a importância de um segundo idioma para a vida como um todo, para que você possa fazer uma viagem, conhecer novos textos, conhecer novos caminhos, trabalhar com gente diferenciada. Não só outros idiomas, mas outras culturas vão te enriquecer no sentido de capital intangível e no sentido social. Agora, vamos pensar em algumas questões em um segundo idioma para o programa de mestrado e doutorado. A gente tem um aspecto dual. Antigamente, os livros eram mais de difícil acesso no Brasil. As produções acadêmicas eram mais de difícil acesso no Brasil. Então, para que você fizesse um programa de mestrado ou doutorado, era obrigatório a fluência em um ou mais idiomas além do português. No entanto, hoje, com o Google Tradutor, com os textos que nós temos em português já traduzidos, com a infinidade de informações que nós temos, apesar de importante, a segunda língua não é mais tão necessária no sentido de fluência. A maioria das instituições não reprovam para você ingressar no doutorado na prova de aptidão e você tem até o final do programa do mestrado ou do doutorado para trabalhar com aquele texto. A maioria das instituições ainda colocam textos básicos para serem traduzidos ou algumas questões mesmo de você olhar e fazer a interpretação desses textos. Então, no critério de seleção para o programa de mestrado, essa exigência que antigamente era muito maior, passou a ser menor nesse sentido pela necessidade. Então, veja, quando você vê que tem uma ordem, um ordenamento, uma política, ela tem um porquê de existência. Ela não existe lá porque algum dia alguém levantou e falou assim, ah, todo mundo tem que saber outro idioma. Não é isso. Por isso que antigamente, antes de 2000, para você ingressar no mestrado ou no doutorado, era necessária fluência mesmo em um ou mais idiomas. Principalmente, para você ingressar no mestrado ou doutorado, acrescentava mais uma. Hoje, isso tem sido muito discutido em algumas instituições e tem deixado, em muitos casos, de ser uma exigência, principalmente no mestrado. justamente porque tem áreas que não necessariam, de fato, que tivesse afluência numa outra ou em outras línguas. Porque trabalham mais com aspectos regionais, aspectos práticos aqui no contexto brasileiro, análise de literatura, a preocupação é outra. Então, essas exigências não são mais abertas para todo mundo. Tem uma pergunta aqui que fala qual é o peso de saber de mais línguas ou outras línguas no meu currículo. Bom, depende da sua área de atuação. Na vida acadêmica, nós participamos muito de congressos internacionais. Então, toda a área do conhecimento tem a sua área mãe internacional. Então, por exemplo, o Congresso Internacional de Educação Inclusiva. Então, é óbvio que lá você vai se deparar com muitas outras culturas e a maioria fala inglês. Mas, agora eu vou fazer uma crítica e vou te avisar também, de repente, se você está deixando de fazer um mestrado, porque você acha ainda que ainda se perde essa fluência de idioma e você não tem, pode ficar tranquilo, porque na maioria dos congressos internacionais hoje em dia, eles disponibilizam aqueles aparelhinhos com tradução simultânea. Então, você clica e entende na hora o que está acontecendo. Basta você deixar um documento lá, eles dão aquele aparelhinho e é muito mais confortável. É confortável até mesmo para quem fala o idioma, porque às vezes algumas traduções e algumas colocações acabam numa palestra passando desapercebidas. Então, eu vou com várias pessoas em vários congressos internacionais e até aqueles que são fluentes acabam optando pelo aparelhinho pela questão de não deixar escapar nenhum detalhe com relação à língua mãe. Então, para o seu currículo, é essencial que você tenha um outro idioma, mas vai variar muito a questão desse peso para a área que você está trabalhando. Tem áreas que vão contabilizar mais, tem áreas que vão contabilizar menos. Por exemplo, se você está pensando em fazer alguma coisa internacional, é óbvio que você vai precisar de fluência e uma outra língua, senão você não tem nem como fazer esse intercâmbio. Ah, eu estou pensando, por exemplo, numa área que eu trabalho essas relações internacionais. Outra questão, óbvio, mais uma vez que você vai precisar de um outro idioma. Agora não, eu estou pensando em fazer desenvolvimento regional na Amazônia. Então, nesse caso, a não ser que você participe de reuniões do Greenpeace ou outro, nesse caso, o mais interessante é que você conheça aquela cultura e saiba até alguns dialetos da região. Esse peso do segundo idioma vai se diferenciar muito, vai de acordo com sua área. E como nós sabemos, hoje existem centenas de ferramentas que traduzem esses textos. Então, antigamente, quando eu comecei, por exemplo, a fazer pesquisa, eu passava, por exemplo, um dia inteiro para traduzir um texto de inglês, um artigo, para saber o que aquele artigo poderia me aproveitar ou não. Hoje em dia, nós não temos isso. Hoje em dia, a gente pega, deixa até a gente um pouco preguiçoso, né? Pega o artigo, já está em PDF, copia, cola ali, vê o que precisa e, se te interessar, você se dedica numa tradução mais profunda. Mas a quantidade de material é tão grande que, dependendo da área, você não vai fazer isso. Algumas áreas ainda têm uma predisposição aos melhores materiais estarem em inglês. Mas isso também está mudando e está mudando muito rápido. Então, a gente tem que pensar e falar aqui a real sobre esse aspecto. Aí tem outra pergunta. Por que saber de mais línguas é pré-requisito para um programa de mestrado? Como eu falei anteriormente, não são todos os programas de mestrado. Então, a ideia, essa exigência começou, porque o mestrado no Brasil é relativamente novo. A pós-graduação estricto, o censo, ela chega no Brasil depois da década de 60. Ainda tem, de 60 a 2000, uma intensa organização, criação da CAPES, programas, qualificação de professores, academia, concepção da ciência, construção. Então, a gente vai passar por um momento bastante profundo de criação. Nesse período, as publicações eram impressas, eram de difíceis de acesso. Ainda era necessário se beber muito. Então, por exemplo, você ia pensar nas obras de Foucault, você tinha que pensar em francês ou em inglês, mas a maioria era em francês. Ah, eu quero falar do negra, eu vou falar, eu tenho que saber inglês. Eu vou estudar o Perse, eu tenho que estudar inglês. Ah, eu vou pensar em uma obra específica em alemão. Então, era necessário realmente, porque essas obras não tinham tanto acesso e não eram traduzidas. Hoje, já entendeu-se que você tem muitas outras ferramentas e que isso, que essa questão do idioma, não vai impactar a qualidade do pesquisador. Então, ele não vai deixar de ser mais ou menos pesquisador, porque ele domina uma outra área de idioma. É claro que sempre ter uma noção é fundamental para que você não cometa alguns erros básicos. Mas, hoje em dia, você tem uma extensão de tradutores, de aplicativos, de profissionais também que você pode pagar para esse processo. Então, a gente está em uma outra realidade de concepção social. Por exemplo, aqui chegou no Brasil uma época que as escolas de inglês explodiram, principalmente depois de 1995, quando houve a abertura da internacionalização no Brasil, e explodiu as escolas de inglês. Hoje em dia, você tem acesso às escolas de inglês com professores direto de lá, online, de vários locais, de vários idiomas, aonde você consegue conversar. Então, assim como mudou esse modelo de tendência mercadológica para idiomas, o mundo acadêmico também mudou, e a tendência é que mude cada vez mais. Então, não são todos os programas que pedem hoje esse requisito, principalmente em programas muito específicos, como, por exemplo, o desenvolvimento dos direitos humanos na Amazônia, ou no Sertão. Então, existem muitos, muitos programas que nem pedem mais, porque já não é mais necessário, e o objetivo é desenvolver a comunidade local. Então, nesses programas, realmente, não é mais obrigatório, não é mais pré-requisito para ingresso. Saber de mais línguas abre portas para seu desenvolvimento? Bom, depende também, depende da sua área de atuação, depende da sua localização, depende do que você tem como projeto de vida, vai abrir muitas portas se você pretende viajar ou trabalhar com essa relação internacional ou com outros meios, né? Mas tudo vai depender da realidade de cada um. Hoje, como eu falei, eu não diria mais que isso é pressuposto básico, como seria alguns anos atrás. Hoje está tudo muito mudado, e nós não podemos ser hipócritas, devemos aceitar essas mudanças, aceitar que elas ocorrem, tirar dessas mudanças o melhor potencial e conseguir construir uma nova realidade. Então, hoje, o idioma, ele é, continua sendo importante, como eu falei no começo, existem milhares de estudos que comprovam o benefício de você saber duas, três ou mais quatro línguas, mas, dependendo da sua área, de repente, é mais interessante você se dedicar para o projeto específico, para a construção daquele conhecimento, do que necessariamente para um outro idioma. Mas tudo vai depender. Você nunca pode deixar o seu cérebro parado. Isso, sim, é um pressuposto que você tem que levar para a vida. Você saber um, dois, três, quatro, cinco idiomas é bom? É bom, sim, com certeza. Não quero aqui menosprezar o ensino de línguas. Eu falo outros idiomas e me ajuda no exercício da minha pesquisa. Mas, como eu falei, se você tem isso como entrave para você fazer ciência, para você entrar em um programa de mestrado ou doutorado, tire isso da sua cabeça, porque isso não é mais uma realidade. Aí tem uma outra questão. Qual é a vida mais relevante para a vida acadêmica? A língua mais relevante para a vida acadêmica? Também depende. Depende muito da área que você está. Depende muito dos autores que você vai estudar. Depende, vamos supor, se você está na área de saúde, certamente será o inglês. Agora, se você está na área de humanas, depende de onde você vai encontrar a sua base teórica. Às vezes, você encontra no francês, às vezes no espanhol. Enfim, você tem, às vezes, alemão, tem muitos outros idiomas que podem fazer parte do seu objeto de estudo. Eu tenho, eu tinha uma colega, na verdade, que ela estudava semiótica russa. Então, para ela, o russo era mais importante. Então, vai depender tudo. Não existe uma língua. Claro que o inglês é o idioma universal e você o aproveita de diversas formas e muitas obras são traduzidas para o inglês também. Mas não existe uma língua específica que vai te garantir. Hoje, eu vou fazer o inglês que vai adiantar para toda a minha vida acadêmica. Algumas pesquisas nem vão influenciar. Outras, sim. Então, depende da área, da sua atuação, dos seus objetivos de vida. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, os seus comentários. Até a próxima.